A nossa origem é o sol. O sol é o nosso pai, é o nosso senhor. Cada agitinha tem suas crenças. Quem é o Deus para eles, nosso Deus é o sol. Nós vivemos de festa, festando, cantoria. Faz festa não é só para festar. Quando tem alguma coisa, por exemplo, tem a primeira chuva, nós fazemos festa. Quando é inverno chegar, nós fazemos festa. Quando tem fruta, nós fazemos festa para fruta. É uma tradição que vem há muitos anos atrás. Dois anos passados deixaram esse costume, vamos dizer assim, para nós. A população brasileira, no modo geral, realmente não conhece a cultura indígena. E eu me refiro aqui para o povo indígena do Kraú, que é um povo bonito, totalmente tradicional. E a gente lamenta por a sociedade não se interessar de conhecer, não só o povo kraú, mas outras etnias. E isso, às vezes, por falta desse conhecimento, é onde gera preconceito. Isso que falta para a sociedade não indígena conhecer, conhecer e talvez, não só conhecer, mas vivenciar um pouco, né? Para realmente mudar o conceito. Através desse projeto, a gente vai levar uma mensagem para a sociedade não indígena, para realmente ter uma visão diferente, um olhar diferente para os povos indígenas, no modo geral. Não só o Kraú, mas os povos indígenas do nosso país, né? Eu sou indígena, nasci indígena, meus pais são indígenas. Eu tenho orgulho de ser índio, eu sou índio, vou morrer índio e tem palavras que decifram isso. Bom Mingue no Egito no Egito no Egito no Egito no Egito no Egito no Egito, Foi umjo para tomar o Anderson em Do Baurdoa. ego no Egito no Egito no Egito no Egito!